Com Manhã Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes Campinas, já está valendo o programa de refinanciamento das dívidas, o Refis de Campinas, e até o próximo dia 22 de dezembro, você que tem dívidas como IPTU, ISS, ITBI, taxa de lixo, autos de infração, você pode ter desconto de até 70% em juros e multas nessas chamadas dívidas tributárias. Uma oportunidade para você colocar as contas em dia e acho que o sonho de todo brasileiro é não ter ninguém fazendo cobrança, ter as contas em dia é o objetivo de todos nós. Para a gente falar um pouco mais sobre o Refis de 2023, nosso convidado no Manhã Bandeirantes é o advogado tributarista Dr. Pedro Célio, do GBA Advogados Associados. Dr. Pedro, muito obrigado por atender nosso convite da Rádio Bandeirantes Campinas. O brasileiro tem justamente essa marca de não querer ficar endividado, querer ter as contas todas em dia. Essa, de fato, é uma grande oportunidade para liquidar algumas dessas dívidas, alguns desses problemas tributários que, eventualmente, a gente tem nas contas que a gente paga no dia a dia. Bom dia para o senhor, doutor. Bom dia, agradeço a oportunidade. Exatamente. O Refis Campinas representa um programa de regularização fiscal que foi instituído pela Lei 16.474, foi publicado agora no dia 9, mas cujos efeitos iniciaram no dia 17, no último dia 17 de novembro. O contexto em que essa lei é aprovada é bem interessante, porque tanto no âmbito federal e, mais recentemente, estadual, foram aprovadas leis de transação tributária que também possuem condições de pagamento do débito vencido e não pago muito semelhantes ao Refis. Nesse caso, como é de costume, o Refis Campinas 2023 tem um caráter amplo, porque, além das dívidas tributárias que você mencionou, ela também atinge as dívidas não tributárias, sejam elas correntes, escritas em dívida ativa ou, ainda, que estejam já sendo cobradas judicialmente. As condições desse programa, elas correspondem a uma redução de multa e juros incidentes sobre o valor principal, que, no caso tributário, não raramente é superior ao débito principal. Então, uma redução de multa e juros que vai variar de acordo com o número de parcelas. Então, se é feito o pagamento à vista do débito com a Prefeitura, existirá uma redução de 70% dessa multa e juros. Caso seja o número de parcelas entre 2 e 6, essa redução será de 60%. Se o número de parcelas for entre 7 e 12, a redução de juros e multa será de 50%. Agora, sendo feito o parcelamento de 13 a 60 parcelas, que é o maior intervalo aqui, a redução será de 40%. Existe ainda uma possibilidade para aqueles grandes devedores, para as dívidas que superem 1 milhão de reais, um parcelamento de 61 a 96 vezes, com uma redução de 30% sobre juros e multa. Doutor Pedro, há uma estimativa da Prefeitura de Campinas de uma arrecadação, por conta do REFIS, de cerca de 60 milhões de reais para esse ano. Então, estamos falando de um movimento muito grande para a economia da cidade, para a economia individual. Então, o REFIS parece ser um programa que ele vem para agregar, porque é um dinheiro que talvez a pessoa não tivesse condição de pagar, embora tivesse a vontade de fazer a quitação, e que talvez a Prefeitura demorasse a receber ou nunca recebesse. É uma oportunidade de ambas as partes, podemos dizer assim, doutor Pedro? Perfeito, perfeito, concordo. Em que pese o salvingão secretário tenha mencionado que não é um programa que ele tem um objetivo arrecadatório, mais social, de, de fato, regularizar e permitir que as empresas consigam, principalmente, emitir a certidão de regularidade fiscal para operar, de fato, existe uma projeção bem otimista para a Prefeitura, para que ela também receba valores que, de fato, não receberia, se não fossem concedidas essas condições de pagamento. E o senhor acredita que a adesão será grande e as pessoas estão entendendo que o REFIS é essa oportunidade de liquidar algumas dessas dívidas que, muitas vezes, podem estar se arrastando há anos? Olha, eu espero que sim. A janela de adesão, importante trazer, ela começou no último dia 17, ela termina no dia 22 de dezembro, como foi trazido. Então, é importante que os contribuintes se organizem para conseguir, de fato, suspender a exigibilidade desse crédito e conseguir, ainda que ao mais longo prazo, quitar todas essas dívidas e conseguir regularizar a sua situação perante a Prefeitura. Nós estamos falando com o doutor Pedro Célio, advogado do GBA Advogados, advogado tributarista, sobre o REFIS 2023, que já tem um período de adesão até o próximo dia 22 de dezembro. Você pode se inscrever pelo portal da Prefeitura, pela internet, é possível fazer essa renegociação de algumas dívidas. E uma vez renegociadas, né doutor, aí cabe sempre aquela dica de uma organização financeira, a gente vive num país que muito se cobra para ter uma educação financeira desde quando criança, desde adolescência, para que hoje, uma vez liquidadas as dívidas, isso não se retome no futuro e para quem já está endividado, não caia numa chamada bola de neve, né doutor Pedro? Exatamente, exatamente. Inclusive porque o não pagamento desse parcelamento, ele implica na rescisão do REFIS, quando não pagas três parcelas, ou então passados 120 dias do não pagamento de alguma parcela. E nesse caso, o débito, ele volta a ter a sua exigibilidade estabelecida, então significa que a Prefeitura pode sim cobrar novamente, praticar atos de cobrança, inclusive porque o prazo prescricional ele terá sido interrompido durante a vigência desse REFIS. Então é muito importante uma organização financeira para conseguir cumprir o REFIS. Mais alguma dica que o senhor tenha para quem nos acompanha no Manhã Bandeirantes, para quem já está aderindo ao REFIS ou ainda está em dúvida se é um bom negócio ou não, doutor? Sim, eu indico aqui a todos e todas que tenham possibilidade, que de fato busquem pela Prefeitura e no caso das pessoas físicas, isso é feito de forma 100% virtual, pela plataforma do REFIS que a Prefeitura disponibilizou, e no caso das pessoas jurídicas, de forma presencial, então representante da empresa, marque uma data para, junto à Prefeitura presencialmente, faça o REFIS e leve a documentação que é requerida no momento que você faz o agendamento. Acho que é isso. Doutor Pedro Célio, muito obrigado pelas informações, pela orientação a quem está nos acompanhando. Um bom dia, um ótimo trabalho ao senhor e toda a sua equipe. Um ótimo dia, muito obrigado. Agora são 10 horas e 24 minutos, seguimos com o Manhã Bandeirantes nesta terça-feira, dia 28.